E numa fase inicial tínhamos tampouco, porque nós não estávamos preparados para isso. Ninguém estava, não tínhamos, não tínhamos, não tínhamos, não tínhamos, não tínhamos. Os pedidos nos iam começar a chegar porque as pessoas, aqueles que já viviam com dificuldades, a situação agravou-se de alguma forma e depois outras famílias que tinham trabalhos mais precários, mais informais e que efetivamente também nos começaram a pedir ajuda. Mas neste momento estamos mais ou menos com 230 pessoas. Este número tem vindo a crescer. Nós neste momento estamos com dois dias de distribuição de cabazes alimentares, às terças e às sextas. A partir da próxima semana, em princípio, vamos abrir mais dois ou três dias, ou seja, para distribuirmos as famílias beneficiárias por mais dias, para não estarem tanto tempo à espera, não estarem tão expostas. Precisamos sim, precisamos de material de proteção, nomeadamente máscaras. As luvas não é assim tão importante, o detergente, o desinfetante é importante também e eventualmente para as pessoas que estão aqui as batas descartáveis são também bens neste momento de primeira necessidade. As instituições têm relatado casos em que os apoios mais que duplicaram, portanto, há um aumento superior a 100% em relação àquilo que eram os apoios que vinham com mais algum tempo de percurso antes de ir a esta pandemia. Situações muito relacionadas com a chamada economia informal. A situação é que é muito mais fácil despedir uma pessoa que faz limpeza numa casa e que não está, não tem um vínculo, portanto, há uma situação de precariedade extrema do ponto de vista da relação jurídica-laboral e essa pessoa fica desguarnecida porque não tem apoio ao nível social, mas fica, digamos que, numa situação de desproteção e aqui é muito importante que esta resposta seja evidente. E em Famalicão, felizmente, há uma excelente percepção acerca do momento que vivemos e do quanto é necessário que as mais diversas entidades deem o seu contributo, que não se mede do ponto de vista quantitativo, mas se afere do ponto de vista quantitativo, para que depois o somatório, o resultado, seja positivo. E, portanto, a sensação com que eu fico é de que temos um conselho com capacidade, temos um conselho capaz de fazer face a esta dificuldade pela forma como se envolvido na criação da sua resposta.